Boa tarde pessoal, aqui é o Thiago STO E hoje vou ensinar como eu administrar suas máquinas Vamos lá, eu vou deixar o bloco de nodo aí na descrição do vídeo aí Para vocês abaixarem Eu tenho um esquema para vocês Primeiro vamos lá em msconfig Para desbloquear o núcleo do seu processador O destaque vai dar desmarcável Você marca ele e coloca 2 ou tiver 4 Coloca 4 ou 8 Se o seu processador tiver muito o núcleo Agora vai em temper Para você apagar lá É... aquilo que você não precisa Não se preocupe não Que isso... Se você fazer isso Você só ignora e pronto Faça isso no prefect Aqui... Desculpa, não tem nada Já... eu faço isso... Já fiz isso... Não tem... é... já está aqui assim também Mas vai estar... Isso... assim ignore... Ignora ou... ou... Ignora tudo e pronto Recentes... Tem aqui... Deixa eu abrir agora as páginas E tem um download E tem um download Tem download que fica... Que fica... Que ficam... No... na sua... Salvo... salvo... E... e... isso... isso prejudica muito Você fica sem espaço E eu... e esse aqui... Aqui você vai lá... Desativar... Desativar... Superfect Spoiler de... impressão Ah... e tem uma... Antiga também que é... Cadê... Serviços... cadê... Tem mais... Tem... Tem... ah... aqui... Serviços de transferência de... Inteligência de tem mais... Tela de fundo... Isso daqui... Você desativa ele... E vai... E vai... E você vai... Aumentar a sua... Aumentar a internet... Aumentar não... Vai desbloquear... A internet que tava... Você não só dá pra... Pra inteligência da tela de fundo... Isso é um bom curso... Eu testei... E funciona muito bem aqui no meu... E minha internet era de 2... De 1 Mega ainda mais... Aí pronto... Fecha isso... Se quiser tem outros... Que é... Spoiler de impressão... Coloca manual... Windows Update... Coloca manual... Ou desativa... Windows... É... Pesquisa do Windows... Você deixa manual... Ou desativa... Você escolhe... Pronto... Veja aqui... Agora... É... RGT... Vamos ver já tudo aqui... Vamos... Vamos ver já... Vamos em... Local... Corrente... Machine... Vamos em... System... Vamos em... Control... Control... Corrente... Control... Set... Control... Desculpa... Aqui... Errei... Parâmetros... Aqui... Em... Implement... Perfect... Você abre aqui... Vai dar 3... Você... Coloca 2... E... Er... Exadecimal... E tá ok... Em... Implement... Er... Superfect... Você... Perda... Vai dar 3... Você... Coloca 0... E a perda tá ok... Pronto... Aqui já era... Mas se você quiser... Talvez você... Tem um programinha... Que eu esqueci o nome agora... Que você vai ver... O... Quanto de... Cache... Sua... Seu... Seu... Nu... Er... Seu processador tem... Que se... Tem... Tem uns que tem 3 núcleos... Ou 4... Esse... O... O segundo núcleo... É... Segundo level... Cada cache... Que não tá ativado... Você tem que ativar... Manualmente... Você coloca lá... É... 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 Exadecimal... E coloca... O... Falou que você... Do seu... Do seu... Falou que tá lá... Por exemplo... O meu é... É um... Paint... Dual Core... Aqui... É... 2... 2... 2... 2... 2... 48... Desculpa aí... Se eu errei aí... Só isso aqui... Aqui... Vai aqui... Aí... Vai aqui... Corrente... User... Control... Control... Painel... Desktop... Não precisa... Clicar na... Certinha... Pra... Pra abrir todas... Só clicar... Em cima dela... E vai em... Nenu... Show... Delei... Você pega... Coloca... Vai tá... 400... Control... Aí... Você coloca... Zero... Da ok... Aqui... Cadê... Memória... É... Mouse... Vai ter aqui... Mouse... Off Time... Vai tá... 400... Tá bem... Você... Coloca... Célula... E pronto... Então... Ok... Isso... Vai... Vai diminuir muito... Sua... Sua internet... Não... Seu... Desculpa aí... Seu... Seu... PC... Gamer... E aquele... Aquela... Tica lá... Que eu dei lá... Sobre... Negócio... Lá... Sobre... A internet... Que vai tá... Vai aumentar sua internet... Não vai ficar mais travando... Tem... Ah... Valeu nisso... Vai lá em... Control Set... É... Control... Servi... Servi... Cadê... Servi... Desculpa aí... Microsoft... Vai em... Microsoft... Microsoft... Vai em... Vai em... Microsoft... Microsoft... Vai em... MS... MSQ... Parâmetros... Se não tiver... Você... Pega criar... e criar uma nova chave, coloca assim, tp delay, que vai aumentar seu pin, vai diminuir seu pin, uma dica boa, tem aqui, kt, kt, windows, aqui, windows, vai lá embaixo, corrente, contras, vai estar em internet, ah, meu deus, qual é o nome da página agora, explore, explore, não, não, me, que assim, agora eu esqueci o nome da página, espera aí, vou botar em pausa aí, espera um pouquinho aí,